Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo de raspadinhas. Hoje eu estou trazendo aqui pessoal uma raspadinha mega pé de meia para testar a nossa sorte, né? Vai ser uma raspadinha só e estou trazendo também uma moeda muito especial para estar gravando esse vídeo, ok pessoal? Essa moeda aqui, deixa eu ver se vai dar para a gente focar bem nela. Sei que muita gente vai comentar dessa moeda, uma moeda de um real do Brasil. Muito bonita, é uma das moedas mais valiosas do Brasil pessoal, é essa aqui ó, deixa eu virar aqui ó. Entrega da bandeira olímpica pessoal, ok? A moeda Rio 2000 e... Deixa eu ver se dá para dar um zoom nessa roxinha, opa, fica melhor assim, pronto. Vamos raspar com ela pessoal, ok? Vamos lá ao vídeo, vamos ao vídeo que é o que nos interessa, vamos raspadinha. Raspadinha mega pé de meia pessoal, todo mundo sabe. A gente tem que raspar aqui os símbolos do jogo, né? E depois os seus símbolos aqui, que é os símbolos da gente, tem que corresponder aos símbolos do jogo. E depois a gente tem cá embaixo aqui ó, o jogo bônus, que a gente pode multiplicar por 5, por 10 ou por 20. E ainda pode encontrar aqueles saquinhos de dinheiro, né? A gente pode ganhar aqui ó, 3 mil por mês durante 14 anos, 2 mil por mês durante 7 anos, ou mil por mês durante 3 anos, ok? Tem que achar que esse saquinho é igual, mas vamos embora ali e raspar. Vamos raspar aqui os símbolos do jogo. E os símbolos dessa aqui é o osso. Depois temos aqui a estrela. E por último temos a carteira. Espero que seja uma carteira cheia de dinheiro. E os nossos símbolos pra começar são... Cadê o primeiro símbolo, gente? Cadê a pata? Vamos ali a pata. Do outro lado temos o quê? O trevo. Não temos o trevo. Seria a pata com 200 euros. E o trevo com 10 euros. Essa raspadinha custa 10 euros, pessoal. Vamos aqui pro nosso segundo símbolo. O segundo símbolo é a ferradura. Com mil euros. O terceiro símbolo nosso aqui é o diamante. Com 25 euros. Raspamos 4 símbolos. Ainda falta bastante. Vamos embora aqui. Mais um símbolo aqui. Temos o arco-íris. Com 15 euros. Do outro lado nós temos o quê aqui? Temos o pote de ouro. Com 10 euros também. Vamos raspando e dando uma limpada aqui, pessoal. O pessoal tá reclamando que a gente não limpa. Vamos seguindo aqui. Vamos raspar mais um símbolo aqui pra ver. O que nós temos de símbolo aqui agora? Temos aqui o chapéu da sorte de novo. De novo não, que ainda não saiu. Com 50 euros. Do outro lado nós temos o quê aqui? O cofre. O cofre pra guardar o dinheiro com 15 euros. Né? Não temos ainda também nada. Vamos raspar aqui mais embaixo. Temos aqui a barra de ouro. Com 200 euros. Do outro lado nós temos aqui as moedas. Com 20 euros. Saiu o prêmio. Vamos raspar aqui agora mais aqui embaixo. O que nós temos aqui desse lado? Temos o trivo. Ou trivo. Teve já seu lá em cima. O trivo já seu lá embaixo também. Com 25 euros. Do outro lado aqui nós temos as moedas. As moedas com quanto? Com 50 euros. Então não vê. Bora raspando aqui. Vamos raspar mais. Vamos raspar os multiplicadores aqui, pessoal. Não acabamos de raspar. Vamos raspar mais aqui. Falta aqui o símbolo ainda. O duende. Vamos ver dinheiro. Do outro lado temos o quê? O pote de ouro. O pote de ouro com 50 euros. Desse lado aqui nós temos o último símbolo aqui. O diamante. Temos o diamante aqui com 500. E o último símbolo desse lado é a ferradura. Ferradura com 1.000. 500 e 1.000. E os multiplicadores aqui, pessoal. Nós não encontramos nem um saque de vinho nessa. Os multiplicadores aqui para multiplicar por 5. Temos o tesouro. Não temos o tesouro. Vamos multiplicar por 10. A moeda da sorte. Não temos moeda da sorte. Para multiplicar por 20. Temos as notas. As notas só saem. Não foi do bolso da gente. Portanto, pessoal. Essa raspadinha. Uma letra está aqui. Outra aqui. Pronto. Uma letra está aqui. A outra letra está aqui. Portanto, nessa raspadinha não tivemos prêmio, pessoal. Ok? Gastamos 10 euros para fazer esse vídeo. Temos ali carteira, estrela e oço. E não temos esse símbolo. Portanto, não tivemos prêmio. Mas é isso que eu digo sempre, pessoal. Às vezes dá. Às vezes não, né, pessoal? Temos que contentar. Sorte é assim. Se eu ganhasse toda vez, seria diferente. Seria bom, mas não é. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo.